Fala aí rapaziada do rock Eu aprendi uma música ó Não sei mais Pra onde ir Já que A noite foi Acorda Pedrinho Hoje vai ter campeonato Fala rapaziada, com ele aqui Sejam bem-vindos a mais um Cinema dos Menis E hoje é o dia que eu tô com o Mene Salve rapaziada, como vocês estão Suave idade e com moça E aí galerinha, moça aqui Chegou aquela hora favorita de você de o que? De o que? Coloca, coloca Porque o maluco tem o que? Porque o maluco tem esse bagulho de colocar no olho na mesa Não sei policial Mano, você errou isso da Nelsoro É no nariz Nossa, que susto, mano Por que que eles fazem potinhos Tão parecidos, né mano? Pra você comprar Nelsoro viciadinho E comprar colicelar Ah, hoje eu tô elétrico Rapaziada, vamos de meme ao seguinte Tô precisando de uma dessa Essa luva escalada Essa luva reforçada Permite trepar mais depressa Mas tu já é o coelho, mano Que? Ih, caralho Falou que transa fofo Transa rápido Ela sabe o que é O Kirby tá me mandando meme de sapo Beleza, Bru Então me diz sobre esse daqui O que que você acha dele? Esse daí tá aprovado? Ele é de mentira, não é? Não é de mentira Olha lá, ele pulsa Ai, de verdade Minha avó ficava assim também Ficava como? Nossa, Manny Lembra aquele dia que eu dormi na tua casa, mano? Aqui, ó Eita Tapou Ai, duas riscozinhas Não lembro, Manny Não lembro Por que minha bunda dói? Por isso você acordou chorando, né, Jano? Foi eu nada Não vem com... Ai, não Mano Cara O Cavaleiro da Lua Tá diferente, rapaziada Ele tá pulando as melhores partes aí Ih, ó lá Ela sabe e ela quer, rapaziada Eu tô... Mano, que bagulho estranho, Bru É o Transa Rápido É o que sabe das transas A outra personalidade é transante Cara, é o cinema do sexo Não sei, Bru Aí, Manny É verdade isso daqui? Mano, sabe o que eu guardo aí, tio? Hã? A chave do meu carro É, deve ser, mano Toda vez que ele vai gravar, rapaziada Ele vai pro banheiro Ele deve guardar muito conteúdo ali De novo, Bru Mandaram mais um dia E toda vez eu vou mandar Quem que parece, Manny? Mano A Bru Aí, ali atrás tá a mãe, a tia, a avó O primo Que rolê aleatório Que eu fui parar, né, rapaziada Mano, eu tô indo lá pra Santa Catarina Visitar a família da Bruta Ansioso Vou conhecer Vamos acordar Quem ganha dinheiro na cama é puta Acorda, Pedrinho Cês tão ligado que streamer também ganha dinheiro na cama, né? Verdade Streamers, bom Vou mostrar um streamer bom pra vocês Olha lá Isso é um streamer bom Tá vendo? Mas nem tá na cama Oxi Nossa, tio Nossa, tio A menina parece uma princesa, mano Ela me lembrou o Loki É igualzinho, Bruno Ah, igualzinho Não faz eu pensar isso com o Loki, não Tô brincando, Bruna Tô do respeito Aí tamo junto, rapaziada Dá nesse Loki aí, né? Alguém começa a me perseguir no sonho E eu tentando fugir, mano A perna mole Você não consegue gritar Meu Deus Olha, olha Essa corrida é muito boa, cara Que jogo é esse, mano? É muito bom Mano, cês já foram abusados no sonho? Mano, não Mas sabe o que eu fiquei sabendo? Ontem eu tava vendo um podcast O cara falou que dá pra você controlar a sua viagem astral, mano Quero ir pra Curitiba Rapaziada, é o seguinte Hoje a gente recebeu uma coisa nos correios Eu chuto que é o miojo Ai, tomara Aí eu chupo se for o miojo Meu Deus Mano, tinha gente fazendo o miojo doce com água, velho Muito burro, velho Muito burro Maluco burro da porra Olha, o Matheus Andrade Muito obrigado, Matheusinho, mano Rapaziada, é o seguinte No final desse vídeo A gente vai preparar o que tá aqui, tá? Poxa, mas você nem viu o que tem Criei o suspense Ele vai ter que deixar o like e assistir E eu quero ver Assiste o vídeo e deixa o like Bru, mais um pra fiscal Cara, esse sapo tá com cara de largatixa, mano Olha isso Mas você não é fiscal Vamos pra fiscal Mano, se você olhar bem mesmo Tem cara da Bru, mano De verdade E aí, Bru O que você achou desse sapo? Concordo Ah, tem sua cara, concordo É porque ele não tava me vendo Ah, tá Isso era imitando sapo? Achei que você tava normal Tava normal Olha que bundinha Ai, meu Deus Pega essa bundinha redonda, Manny Mano, ele é bolandinho Ficou da hora A diferença de uma live normal Pra live do Mucalou Beleza, uma live parada Sem falar nada E aí? Nossa senhora Meu Deus, coitado Mano, por que ele tem medo Do gato maior que ele, né, velho? Se fosse um gato normal Ele ia pra cima, né? Se tu visse tua versão gigante O que você faria, Manny? Mamava, mamava Aqui, ó Rapaziada Pra você que ainda tá aqui Vamos confirmar o que é É isso mesmo É isso mesmo Meu Deus Provavelmente lá só tinha um do sabor Que é o doce de chocolate Ó, ele mandou um pra cada, mano Um pra mim E quatro pra mim Ah, tá Ladrão invadindo minha casa Às quatro da hora da manhã Eu no meu lazer Beleza, tranquilo Nossa Amiga, vem cá Olha isso Ah, eu tô acima do peso Eu sei Pra que isso, mano? Amiga, vem cá Beleza, valeu Que iluminação, hein, parça Só no meu alface Aqui vocês falam que eu tô gordo, filho Nossa, eu quero ele? Não, eu quero Eu que quero ele Oi, tudo bem? Tá querendo meu alface? Sai daqui Meu Deus O cachorro foi ligeiro, mano Olha lá, Dani Molo Pô, por quê? Eu acho que ele latiu Pra dar um susto no cara E ele mordeu E aí, mano, beleza? Olha o coelho, velho Meu negócio Então deixa ela ver meus vídeos Beleza Gostei dele Ela vai se apaixonar, hein Beleza Não, namorado Seu cabelo vai ficar assim Tio de verdade Beleza Beleza Ei Tadinho do moleque, mano Inclusive, sabia que eu parei de falar com o Kerby, mano? É? Ah, o maluco passou cinco noites aí com o tal de Fred? É hora do rock Se ele tivesse ligado pra ele ia ser mais legal do que você falou agora, Tchê Vamos perguntar pro Kerby A gente tem que descobrir isso E aí, senhor Kerby? É o seguinte Tem uma pergunta pra te fazer Você joga Five Nights at Freddy's? Não, nunca joguei Tinha ódio das crianças que jogavam na minha época Muito obrigado, Kerby Era isso A gente só queria ter a certeza Fala uma outra coisa que você gostava nessa época, então Cara, eu gostava de assistir TaserCraft, mano O que é TaserCraft? É um canal de Minecraft que eles ficam com uma Taser Um cutucando o outro, assim, na cabeça Não é possível, cara É, mano Foi cinco dias com Taser, então? Por isso que ele toqueu esse cabeção Me joie, Kerby Tô com dó Olha esse olhinho, tá meio fundo Fala em reversa Não, não, não Fala em reversa Não, não, não Reversa Ah, que isso, cara Já falei pra você Ah, que isso Tá, pô Ah, mas isso daí é muito fácil, mano Ah, brother Pô, olha lá É o João Bobo, mano A polícia militar foi chamada Na zona rural de Ribeirão Vermelho Sabe por quê? Olha É o TaserCraft aí, ó Mas zoar o cara passando mal, caindo pressão Pode, né, Bruno? Legal Rapaziada, agora chegou a hora de preparar nosso miojo, Mene Como você vai ficar aí no PC se ainda não aprendeu viagem astral? Quer se despedir? Tamo junto, rapaziada Beijo na bunda Matheus, tamo junto Obrigado pelo miojo, cara De verdade Beijo na sua bundinha É isso aí, rapaziada Tamo aqui com o miojo Desculpa o áudio não é dos melhores Mas vamos lá, ó 200ml de leite Panela pequena Mexa conscientemente Beleza Quer falar alguma coisa? Tá lá? Gostei Rapaziada, creio que esse é o ponto Porque começou a... Como que chama? Do... Olha lá O gasoso Firmeza, rapaziada ASMR ASMR Uma dúvida é se ele tem sabor de miojo normal Eu ia botar a mão daqui É bom Daí você vai mexendo Você vai mexendo Pra ficar bom aí A gente vai jogar o sachê no início É ASMR pra vocês, rapaziada Vai, bota o bem baixo Olha, a gente tem um pouquinho Rapaziada, tamo fazendo um bagulho aqui Vocês perderam porque a Brufilma tudo era vertical Será que tá bom já? Bom, rapaziada Optamos aqui, né? Por essa textura Vamos jogar pro prato Esperar esfriar Quer falar alguma coisa? Vamos lá Bom, a aparência não é boa O cheiro não é bom Mas parece gostoso O cheiro é bom É o seguinte, rapaziada Vamos experimentar aqui, ó Duas horas a sombra Peguei, peguei, peguei Mano Só a gente vai achar bom? Eu achei da hora Não, na moral Eu achei da hora Assim, eu gostei Não, de verdade Vou até comer mais um, mano Eu achei bom, mano A propósito serve Eu acho que é porque a gente preparou certo Cheio de boa Nada que uma colherzinha de Todd a mais aí Não resumo Quer falar alguma coisa? Meu Deus Valeu, galera Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Tamo junto Vocês estão ligados que cinemas e memes é